Goiás já registrou 11 mortes atribuídas à influenza, que é a gripe, e muitas pessoas ainda não foram vacinar, ou seja, o índice dos grupos prioritários muito baixo, e o Divino vai trazer agora, em função até dessa quantidade de mortes registradas no estado de Goiás, a Aparecida de Goiânia decidiu ampliar a vacinação, não é isso, Divino? Isso mesmo, Loares, ampliação da oferta de vacinas aqui em Aparecida de Goiânia. Os professores já tinham direito à vacina contra a influenza, agora todos os trabalhadores da educação passam a ter direito também. Nós vamos conversar com a coordenadora de imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, que vai trazer mais informações para a gente. Renata, boa tarde. Essa ampliação foi uma determinação da Secretaria de Saúde do Estado. Uma ótima tarde a todos, isso mesmo. Essa ampliação é uma recomendação do Programa Nacional de Imunizações e também por conta dos altos índices de síndromes gripais que nós estamos tendo agora no estado de Goiás. Então é importante que todas as pessoas que compõem o grupo prioritário compareçam nos nossos 36 postos de vacinação para se imunizar o quanto antes. Quem são esses profissionais da educação que passam a ter direito à vacina e que tipo de documentos eles devem apresentar para conseguir o imunizante? Então, antes apenas os professores estavam contemplados. Agora todos os profissionais que atuam dentro de uma unidade escolar têm direito à vacinação, sendo merendeiras, pessoal da recepção, administrativo, segurança. Basta comprovar o seu vínculo de atuação e ele vai ter direito de receber a sua vacina. Além desse grupo, nós temos também crianças de 6 meses a 6 anos de idade, gestantes, puérperas, idosos acima de 60 anos e as pessoas também que apresentam comorbidade. Então é importante que esses grupos que apresentam maior vulnerabilidade compareçam para se proteger. São 36 salas de vacinação aqui em Aparecida, onde as pessoas podem consultar os endereços? Exatamente. Nós temos aí todas as unidades disponíveis no site da Prefeitura e também nas redes sociais. O site é aparecida.gov.br. Você pode consultar aí a mais próxima da sua casa. No feriado agora de Tiradentes vai ter mutirão de vacinação. Exatamente. Ótima notícia para você que não tem tempo aí durante a semana, né? Nós temos agora o mutirão de vacinação nesse feriado, aqui na Central de Imunização, no horário das 8 às 18 horas e também na Escola Valdir Gonçalves, na região do Jardim Tiradentes. Outra novidade, além de influenza, você também vai poder se imunizar contra a Minigite, que foi ampliada agora também para toda a população temporariamente. Então, corra para os poços e se proteja. E tem outras vacinas disponíveis nos poços também, né? Inclusive contra a Covid. A pessoa pode levar o cartão dela e atualizar ele ali. Exatamente. Traga os seus documentos pessoais, muito importante, tá? Especialmente CPF ou cartão SUS. A sua carteira de vacinação e nós vamos estar atualizando aí todas as vacinas que forem necessárias, incluindo aí influenza, Covid, Minigite e todas as demais. Crianças, adolescentes, idosos, todos estão convidados a comparecer nos nossos postos de vacinação. Renata, e como que está a cobertura vacinal contra a influenza aqui em Aparecida? Então, até o momento nós conseguimos, né, administrar apenas 6 mil doses, que é um número muito baixo ainda para o município, né? Nós temos aí a expectativa de vacinar só o público infantil, são 35 mil, né? Só para vocês terem uma noção. Então, nós estamos com uma baixa adesão ainda, motivo pelo qual a gente convida, né? Convida não, nós convocamos você a comparecer, porque nós estamos tendo aí até casos de óbitos, né? Ontem à tarde nós tínhamos 5 óbitos apenas no estado de Goiás, hoje nós já temos 11 óbitos registrados. Obrigado pela entrevista, nós conversamos com Renata Cordeiro, coordenadora de imunização de Aparecida. Tá aí então, Aloares, 36 salas de vacinação à disposição da população. A gente vê que tem muita gente aí com tosse seca, muita gente gripando, então é importante se proteger. É, então buscar a orientação para a gente evitar maiores problemas. Obrigado, Divino. Então fica aí o recado para você de Aparecida de Goiânia. E aí E aí